E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EA FC24, dia 5 de junho, 14 horas, sabe o que eu tô no hype hoje? Eu não tô olhando o chat, tá? Eu tô no hype da EA mandar um Garantia Tots Ultimate em DME, porque, bicho, veio garantia de todas as ligas ali, né? Então, um Garantia Tots Ultimate, mesmo que cobrando ali os olhos da cara seria muito legal, e tá bem poluído esse ano o Tots Ultimate, então eles podem até mandar. Ah, vamos ver se eles mandaram, o que eu sei, que eu vou mostrar pra vocês no conteúdo de hoje também, não me deixem esquecer, é que tem já recompensas novas da WL pra próximo fim de semana que vai ter acabado o Tots, mas continua Tots Ultimate, tá? Então, vamos ver aqui, não tô olhando o chat porque eu não quero tomar spoiler, primeiro de tudo, aba atletas. Isso aqui tem que tá errado, eles não iam mandar o cara 4x4 nessa altura do campeonato? Será que eles erraram? Porque não tem sentido, né? Em números ele é razoável, ele corre bem, ele passa muito bem, ele dribla fantasticamente, o físico dele é razoável, né? Só a força que não tanto. Ele tem os três play styles, que seu chute é o passe direto plus, o domínio plus e o pé de vento plus, além do trivela, técnica, passe guiado, passe de GPS, pombo sem ar e chute colocado. E ele chuta fofo, né? Mas o 4x4 tem que tá errado, porque é muito defasado. Qualquer carta que eles mandam, até aqueles flashbacks do belga da liga croata. Tô zoando, né? Tô exagerando um pouco, mas eles sempre tão mandando 5x4 ou 4x5, né? 4x4, porque essas estrelas aqui importam muito, né? O jogador é composto de números, dessa tela aqui de dedicação, altura, que não mostra o peso, mas o peso também influencia. E as estrelas de finta, perna ruim, de play styles, de body type. Então, assim, a verdade é que esse cara, os play styles dele não são os melhores, os números dele são fracos, ele chuta fofíssimo, as posições dele são ok. E 4x4 é chocante, assim, de verdade. É que eles tenham, se realmente é isso e eles não atualizarem, realmente eles mandaram uma carta 9x4 de over em junho, 4x4, é surreal, tá? Que ele pelo menos seja preço de forragem. Não tanto, porque um time 86 vai ter muitas pessoas que vão falar, não, eu não vou trocar 9x86 e 285 por um 9x4. Mas se você tiver inegociável, até que vale sim, por forragem, desde que você tenha bastante inegociável entrando no clube. Garantia TOTS Ultimate? Mandaram garantia TOTS da Série A. Time 86 com 1 TOTS. Time 85. 986, 285. 985, 284. Nada nos desafios. Nada nos ídolos. Nós vamos ver o objetivo e aí eu vou passar pelas novas recompensas da Weekend League. Você acha que o Garantia TOTS Ultimate vem amanhã? Não sei, viu? Será que vem amanhã? Qual o dia da semana, pessoal, que tem vindo o TOTS ali da liga em evidência? É quarta, né? Então, se não veio hoje pra vir amanhã, como você falou, Israel, seria eles saírem do padrão, né? Então, a verdade é que é mais provável que não tenha, tá? Do que vem amanhã. Como já não teve em outras vezes um Garantia TOTS Ultimate. É realmente lamentável que não tenha, porque tá muito nerfado esse ano. Esse ano eles podiam mandar de boa, o pessoal ia colecionar Marês, Schotterbeck, Sávio, Baixa, entendeu? Alderweireld, o Marês, que é uma puta de uma carta, tá custando 30 fucking mil moedas, tá? Pra vocês terem ideia. Então, poderia mandar tranquilamente. Bônus Champions Festival de Futebol. Então, a gente já sabe que a nova promo vai chamar o Festival de Futebol, que vai englobar a Euro e a Copa América, é isso? Jogue e vença partidas do Champions no Festival de Futebol e ganhe consumíveis de IVO e pacotes. Use consumíveis de IVO para desbloquear ele. Tá, jogue 10, 2, 8, 3. Jogue 25, 2, 8, 4. Jogue 50, 5, 8, 3. Jogue 75, 11, 8, 1. Aqui, esses quatro primeiros é qualquer modo. Mata-mata e WL. E aqui pra baixo é só WL, só finals, tá? Vença 5, 11, 8, 1. Vença 10, 3, 8, 4. Vença 15, 2, 8, 5. Vença 20, 4, 8, 4. Vença 25, 10, 8, 3. Vença 30, 3, 8, 5. Vença 35, um token normal. Vença 40, 3, 8, 5. Vença 45, um pack ultimate. Vença 50, 3, 8, 6. Vença 60, 4, 8, 7. Vença 70, ultimate team, champions pro e 10, 8, 5 mais no conjunto. O pessoal tá chocado com quão ruim os packs são, né? E vamos fazer uma conta? 35 dias vai ter uma, duas, três, quatro, cinco... Vão ser seis Weekend League, né? São seis Weekend League. Porque a próxima Weekend League começa no dia 7. Aí vai ter 33. Aí 26, 19, 12... São seis. Então você tem que fazer uma média mais ou menos de 12, que é o que tem acontecido, né? Pra você terminar isso aqui. É a mesma coisa do último bônus. Temporada já tinha, já tinha e já tinha. Antes da gente ir pro Futebeam e ver... Provavelmente esse Mune ainda deve estar com 93% pra cima de desaprovação. E a gente vai ver possíveis evoluções. Nós vamos ver a nova recompensa aqui da WL, tá? Vamos começar então. Vou clicar aqui no mata-mata. Ops. Finals. Então, é... Eu vou falar primeiro do Rank 5, que é... Acho que é o que a maioria dos players deve pegar. O Rank 5, que é 11 vitórias no mínimo, de 11 a 13. Você vai manter dois Player Pick Triplo Ultimate do Tots 94+. Por que que eles estão mantendo o Ultimate? Porque eles sabem que esse ano tem muito mais Tots Ultimate ruim do que o normal. Então eles podem colocar isso aqui sem ter o medo de sair distribuindo o Van Dijk pra todo mundo. Eu acho legal, tá? Eu gosto dessa parte. Os dois Player Pick 84+, é... Nós estamos em junho, EA. Bota dois Player Pick 86+, triplo, pra pelo menos tirar o Modric, sabe? O Cross. Então, é... Eu não entendo muito Player Pick 84+, essa altura do campeonato. É quase que irrelevante. Ah, tu pode tirar alguma coisa? Pode. Mas é tão difícil, porque 84 é tão ruim. Você vê, você tem nos DMS, Player Pick 85+, três por dia, custando 984, 283. Aí tu vai jogar 20 jogos WL pra ter dois Player Pick 84. Entende o meu ponto? Então, eu acho muito legal os Player Pick vermelho. Agora, isso aqui tinha que ser melhor, né? É melhor do que nada. Mas poderia ser bem melhor. Poderia ser muito mais engajado, engajar, né? Ao jogo. Aí vai ter um Pack 3, 8, 5+, um Pack de 50, um Pack Ultimate, pontuação XP e 30 mil. Se for pro Rank 4, que é o Rank das 14 até 15 vitórias, tem Player Pick 4, 8, 4+, que são 3. Que é mais ou menos o que tinha no começo do jogo, né? Antes do TOTS. Aí vai ter dois Player Pick triplo, 9, 4+, Champions. Não é quadruplo. 4, 8, 5+, um Pack Jumbo, um Pack Ultimate e um Pack de 3 TOTS Ultimate inegociáveis e 50 mil moedas. A partir do Rank 3, que são 16 e 17 vitórias, que já é uma porcentagem baixíssima dos jogadores que conseguem, é quando o negócio fica legal. Por quê? Porque além de ter três Player Pick 8, 4+, que é merda, e ter dois Player Pick 4, Ultimate TOTS, 9, 4+, vai ter um Pack de 5, 8, 3+, negociável de seleções Euro e um Pack 5, 8, 3+, Copa América. Então, tudo leva a crer que vai vir cinco cartas da promo negociáveis 8, 3+, da Euro e da Copa América. Isso parece bem OP, né? Quando você olha, mas a gente não sabe exatamente como serão as cartas, né? Se as cartas vão ser nível TOTS, ou se não vai ser da promo, ou se vai ser alguma coisa... É das seleções? Ah, eu confundi, entendi. Então, o pessoal tá me corrigindo aqui, porque isso aqui confundiu... Não é possível que tenha sido eu só que tenha tomado o bait. Então, vai poder vir... Então, vai ser assim. Vai ter lá X seleções na Euro. Vai vir 5, 8, 3+, dos países daquela Euro. Entendi. Eu juro que eu achei que era da promo, porque é 16 vitórias, cara. Eu falei, ah, eles vão dar carta da promo pra quem joga super bem o jogo, né? Porque é pouca gente que pega, entende? Por isso que eu esperei muito da EA. Mas realmente, agora faz mais sentido do que você... Ou seja, a parte que eu fiquei empolgado pra mostrar pro vídeo que vocês tinham me falado, achando que era uma coisa que é muito boa, na verdade não é uma coisa muito boa. É ruim, né? Então, o cara vai poder pegar 16 vitórias e tirar, tipo, 2, 8, 4 e 3, 8, 3, que sejam lá... É francês, peri, por... É, não, é... Realmente, pensando por esse lado, não fazia sentido ser 8, 3+, porque as cartas da promo vão ser superior a 8, 3. É, eu pensei errado, né? Você perdoa? Errei. É, é, é... A minha explicação, né? Pro meu erro é justamente que eu esperei bastante da EA, porque os caras tão limitando isso a rank 3, né? Rank 3, pô, tem que ser uma recompensa pica, né? Tá, errei foi moleque. Mas isso aqui é muito ruim mesmo, é muito ruim. Nossa, que pena. Fiquei tão empolgado assim. Falei, isso aqui vai ser, tipo, a melhor parte da cobertura do conteúdo. É surreal mesmo isso, viu? 3, 8, 5 mais, um pack junto, um pack ultimate. A verdade é uma só. A melhor parte de tudo que eles refizeram de recompensa, chat, é eles terem mantido o player pick Tots Ultimate. Porque se não for nerfado, se tiver na mesma porcentagem que esteve no Tots Ultimate, cara, algumas pessoas tiraram cartas boas, tá? Não tava nerfado a ponto de que a cada 100 recompensas vinha uma carta boa? Eu vejo pelo quanto o meu chat fala, que imita ou não, né? Por mais que sejam só os que imitem, que falem, muita gente falou. Então o player pick não tava tão nerfado. Se eles mantiverem o mesmo pack weight, já é alguma coisa, não é? O ruim seria se eles nerfassem a ponto de vir só lá as baixas da vida, né? Vir o Maris não vem, que é 93, né? Mas tem alguns outros 9 e 4, acho que é o Ferguson. Aí tem o Lewandowski, que já tá a menos de 100 mil moedas no mercado, a Debbinha. Se vier só esses, vai ser meio chato. Agora, se pelo menos vier um ou outro, é a melhor parte, tá? Das novas recompensas, chat. Eles terem mantido isso. Não sei se eles vão manter por mais fins de semana, tá? Ou se vai ser durante essa promo, ou se vai mudar de novo. Mas é o que a gente tem. O pessoal pediu pra olhar o rank 6, o rank 6 que é 9 vitórias, 9 ou 10 vitórias, tem um PP84+, um PP94+, Ultimate, TOTS, 285... Então assim, chegou um ponto que a gente tá jogando o WL único e exclusivamente pelos PPs mesmo, tá? E pelas poucas coins e pelos packs que dá, que a gente sabe que o pack Ultimate, o pack de 100 mil da WL, ele é escriptado pra vir 84, 83, né? Quando eu digo escriptado, eu quero dizer que ele não tem o packweight calculado igual o pack Ultimate da loja, por exemplo. Você vai abrir um pack Ultimate da loja, você abre 10, vai virando a dor em vários. Você abre 10 pack Ultimate de recompensas de WL, vem 84 no máximo em vários. É nítido isso pra quem joga, tá? E o rank 2, que é 18 vitórias, 3 player pick, 4 player pick, 8, 4+, e 2 player pick quíntuplo, 9, 4+, Ultimate, TOTS. O quíntuplo meio que obriga a vir um que seja razoavelmente bom. E aí tem os packs aqui em dobro, que eu tinha me confundido, 3, 8, 6+, e o pack Ultimate. E o rank 1, é o 3 player pick, 4 player pick, 8, 4+, 3 player pick, 9, 4+, quíntuplo. E aí um monte de pack 8, 3+, aqui das nações, que serão envolvidas em Copa América, 3, 8, 7. Vai ter uma chance de ficar da promo aqui, né? É um ponto que, pensando melhor, como eu não tive muito tempo pra pensar e acabei me confundindo, se fosse 5 cartas da promo, negociável seria muito OP, né? Porque o cara faria muitas coins. E ao mesmo tempo, ser 5, 8, 3+, dos países, é muito ruim. Então, eles não encontraram o meio termo, né? O balanço. Não é nem 80, mas é 8, né? Eles poderiam, no meu ponto de vista, eu acho que interessaria mais, a partir do rank 3, ao invés de dar esses packs, dar uma garantia do evento. O que vocês acham? Vocês não acham que seria legal um cara que pega 16 vitórias dar uma garantia Copa América e uma garantia Eurocopa, né? Eu acho que seria um ímpeto melhor pra pessoa jogar do que ela ter packs 5, 8, 3+, né? Não ficaria nem 80 e nem 8, como eles fizeram. Mas, no fim das contas, não é a gente que decide, né? É a Electronic Arts que decide isso. E vamos dar uma olhada no Futebeam, chat? A gente tem um monte de player pick pra abrir lá no Rumo à Glória, tá? E depois nós temos o SharePlay, vamos abrir a recompensa de um 20 barra 0 aqui, o El, que eu vou levar pro YouTube também, hoje, essa recompensa de 20 barra 0, se der tudo certo. E a gente tem mais coisa pra fazer, nós vamos fazer as análises de times também, tá? Então, DM é do Muniain. Teve gank? Ainda não chegou o gank aqui pra mim, peraí. Não sei se vai ter gank aí. Teve gank já? Já foi? O gank não aparece, não tem notificação? Vai ter o gank do Paiva? Valeu, obrigado. Valeu. Valeu. Acho que vai aparecer aqui ainda, ele deve estar preparando o gank lá. Quando eu chegar, eu agradeço, até porque o Futebeam morreu aqui, chat. What the fuck? Ó, o Muniain aqui. O Muniain tá com 84% de desaprovação e 16% de aprovação. A verdade é que tá até mais aprovado do que eu esperava, pelo que a carta é, né? Então... E o Garantia Tots da Série A tá com 83% de desaprovação, porque o pessoal já sabe que vai vir os memes de sempre. E o Incisive Pathmaster já tinha. Então... É isso, né? Eu acho que a cobertura do conteúdo é essa. Obrigado pelo carinho de todos. Em mais um vídeo da cobertura do conteúdo, tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.